Oi gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Amanda e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Sumida do canal, como sempre, né gente? Correlha tá grande, a rua tá com bastante obra, uma barulheira, né? Obra que não resolve nada, né? Como sempre, estão dando aquela maquiada na rua, a rua precisa de asfalto, a rua precisa que os valões que temos aqui sejam limpos, que tá sujo, um monte de coisa. O que eles fazem? Vêm aqui, dão uma limpadinha na caixa de esgoto e vão embora. Isso não tá adiantando, então, enquanto isso que eu estou maquiando a rua para as eleições, tá atrapalhando aqui, porque barulho de caminhão o tempo todo, muita sujeira. E, felizmente, essa rua aqui, eu tô desde amanhã, gente, tentando conseguir gravar esse vídeo pra vocês, só que a rua hoje tá um pouquinho complicada aqui. A rua não, é a rua, tá um pouquinho complicado de ser gravado. Tem coisas que tá aqui na frente toda hora, que eu não... Quando eu vou pegar a câmera pra gravar pra vocês, tem pessoas que não podem ser filmadas aqui na frente. Com bicho desse tamanho aqui, segurando pro alto. Então, agora eu acho que estão um pouquinho mais afastados. Talvez eu filmando aqui não dê pra pegar nada não, tá? Só não vou filmar a rua pra vocês por conta disso. Não tô podendo filmar. Deixa eu... Ih, o foco não é esse, vou me esquecer isso. É, umas comprinhas que acabaram de chegar aqui da Clubi. Deixa eu ver quanto é que deu. Eu acho que deu dois mil reais essa comprinha, daqui a pouco eu boto aqui pra vocês, porque ainda não chegou pra mim o... A nota, né? De quanto que deu tudo. Porque a nota só chega depois que eu verifico todo o pedido e confirmo realmente que tá tudo certinho, tá? Vê com algumas faltas. Então, eles vão atualizar lá no sistema e mandar o boleto e a nota fiscal, tá? Com todos os... A nota fiscal não é um... É uma nota fiscal, porque eles mandam um cupomzinho fiscal na hora aqui, assim que eles chegam. Ó. Eles mandam esse cupomzinho fiscal, só que depois eles mandam um vídeo por e-mail, tá? Aquela DARP, né? Que fala, uma coisa assim. Então, bora virar pra mostrar pra vocês. Ó. Ai, gente, não sei se eu vou conseguir gravar. Tá difícil desde manhã tentando gravar pra vocês. Vou pausar pra esperar o caminhão parar de berrar aqui fora. Guardar aqui mais uma hora pra tentar gravar esse vídeo. E pior, que já são meio-dia. Eu nem sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo, né? Pra vocês. Vou tentar, prometo. Vou fazer de tudo pra conseguir mostrar essas curvinhas pra vocês. Aqui tá, já tava aqui colocando tudo no sistema já. Aí eles deram uma desligadinha no caminhão. Que tá aqui, ó. Olha lá. Caminhão. Ai, meu Deus. Vou parar pra atender. Meu povo, agora vai. Eu acho que agora vai. Vou tentar falar super rápido com vocês aqui. Porque hoje tá difícil. Hoje, nossa, a semana inteira tá difícil. Eu chego várias compras. Eu não consigo gravar pra vocês. São três arrois, tá? De cinco quilos. Arroz de cinco eu trago pouco. Eu trabalho mais que esse aqui, ó. De um quilo. Eu tô vendendo a vinte e dois reais. Mas tem gente que não gosta de comprar esse arroz de um quilo. Não, porque tem muita gente em casa. Então não vale a pena, tá? O gasto é maior. Aí eu trago sempre pouquinho. Sempre pra ter. São três. Ali embaixo, o açúcar e o leão. Que ela baixou. Agora foi pra quatro e noventa e nove. É um fardo. Tá ali, ó. Aqui são refrigerantes. Ó. São três mineirinhos que eu tô vendendo a sete. Três pepsi comum que eu vendo a oito. Três guaraná antártica que eu tô vendendo a oito. Um quate. Um ou dois quates? Não, dois quates que eu nunca coloquei aqui. Mas eu comprei uma pizza. Se já veio o quate eu coloquei aqui na loja pra vender. E saiu rapidinho. Ai, meu Deus. Agora é o ônibus escolar. Senhor, me ajuda, pai. O nome do Senhor Jesus foi embora. Ave Maria, que tanto barulho é esse? Poluição sonora que tá nesse lugar. É, ali são duas... Duas não. Uma só pepsi twister que eu vendo a oito. É aquela pepsi com limão. Aqui são dez de cada. Muito tempo que eu não vendo esses piraquezinhos. Eu voltei a trazer agora pra me ver como é que vai ser a saída. Aí trouxe dez queijinhos. Dez salgadinhos. E aqui são dez presuntinhos, tá? Ficou a quatro e cinquenta. Esse biscoito aqui é bem carinho. É, aqui são bis. São vinte. Só trouxe de chocolate. O bis eu tô vendendo a sete. Aqui nessa caixa aqui, rosquinhas, tá? É de coco e de chocolate. Ficou a seis e cinquenta essas rosquinhas. São seis de cada. Aqui são três sazãozinhos só do de feijão. Que não sai muito, mas sai bem a varejo. Então eu trouxe um pouquinho. Sazão a varejo venda a cinquenta centavos. Aqui é um pacote de calto. Eu vou começar a trazer esses cigarros da Souza Cruz. Porque eu fiz um teste com o ministro e ele saiu super bem. Então eu vou começar a trazer. Eles são bem caros. Isso aqui deve ficar uns onze reais cada um, tá? Aqui são azeitonas. São doze. Dessa daqui fatiada. Que eu vendo essa aqui a cinco. E a com caroço. Caroço, eu vendo ela a quatro e cinquenta. Com o caroço ali na outra caixa, tá? Aqui são leite moça. Tá? Esse aqui é semi-desnatado. Eu tô vendendo ele a sete. Trouxe cinco. Aqui é piraquê maltado. Que eu vendo a quatro reais. São vinte. Aqui são balas, tá? O baleiro ali, ó. Tá bem vazio, ó. Aí são balas diversas, tá? A bala é quinze centavos. Aqui é um frisco de manga. Só tinha esse, aí eu peguei esse. Pirulito. Tortuguita, tá? Que eu trouxe. São trinta pra vender a dois reais cada um. Esse biscoitinho sai bem aqui por causa da escola. Agora que vai dar uma parada de biscoito aqui. Porque as escolas tão entrando de férias, né? Mas quando voltar, daqui a quinze dias, vai tá bem cheinho, tá? Aqui é colorau. Não sei o preço ainda, porque eu nunca comprei desse grande aqui. E aqui é aquela azeitona que eu falei com vocês. Com o caroço. Que eu vendo a mais barata. Oi. Aqui, né? Que eu tava nessa coisa. É colorau. E eu também comprei. Que tava lá no site. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Não estou vendo. Aqui, ó. Oi, boa tarde. É canela em casca, tá? Tão pedindo bastante essa canela aqui, ó. Aí eu trouxe um pouquinho dessa pra fazer o teste. Vou parar aqui. É isso, gente. São... Vai dar uma hora da tarde. Eu não consegui nem gravar vídeo. Muito menos começar a iniciar essas coisas no meu lugar. Não sei nem onde eu parei. Ah, acho que eu tava falando da canela. Agora que eu olhei, ó. Aí eu vendo canela em pó. Só que tem gente que só gosta de canela em casca. Aí eu consegui dessa vez. Eu tô sempre procurando lá no Ceasa. Eu não acho. Vamos ver quanto é que vai ficar, né? Então aqui, ó. Aqui é mais bala. Fermento. Fermento aqui tem saído muito bem, ó. Fermento fica aqui, ó. Zerou o fermento. Aí são 12 fermentos que eu vendo a R$3,50. Aqui é mais macarrão. Só que da Piraquê, ó. Esse aqui de massa de ovos. Não sei o preço que eu nunca vendi daquele ali. É bala, bala. Cigarro. Já falei. Aqui já falei. Agora vamos pra esse lado aqui, então. Aqui são duas fofuras da pequena. De churrasco. Que eu vendo a R$1,50. 40 gramas. Aqui é uma caixa de creme cracker. Desse aqui, ó. Da Cadore. Eu vendo a R$3,00. Aqui é macarrão. Tá? É desse daqui, ó. Eu vendo a R$6,00 esse macarrão. Aí são R$30,00. Vem R$24,00 no fardo. E vem mais quatro separados, tá? Aqui é um pacote de sal grosso. Que eu vendo a R$3,00. E aqui é um fardo de farinha de trigo, tá? Que só tô com umazinha ali, ó. Aí aqui embaixo da fofura. É milho, tá? Só vem R$24,00 milhos aqui. Eu tô vendendo milho a R$3,99. Só tem aqueles três ali. Aqui embaixo são cupi noodles. Como eu falei com vocês, eu tô esperando promoção de cupi noodles como aumentou. Aí eu trouxe de galinha. Depois eu trouxe bolonhesa. Aí agora entrou de carne, de churrasco, né? Costela com molho de churrasco na promoção. Aí eu trouxe esses dois aqui. Cupi noodles eu tô vendendo a R$5,00, tá? Vem, se eu não me engano, vem R$3,00, R$6,00, R$9,00, R$15,00. E acho que vem 18 cupi noodles. Não, vem 24, ó. 24 unidades cada pacotinho desse. Aqui embaixo são miojo, ó. Aqui sai muito miojo na mercearia. Então é um pacote... Uma caixa de miojo de galinha e uma caixa de miojo de carne, tá? Que eu tô vendendo a R$2,50. Ainda tô vendendo a R$2,50. Mas ainda tô comprando com preço muito bom na Clubi, tá? E aqui é uma caixa de piraquê de brigadeiro. E aqui é uma caixa de piraquê de chocolate, tá? R$3,99. Fiz um investimento bom em biscoito, porque aqui, ó. A parte do biscoito tá assim, ó. Bem vazia, porque sai muito biscoito, gente. Graças a Deus que sai bem. E deixa eu mostrar pra vocês também a expositora. A expositora, ó. A cervejeira, gente. Eu comprei o adesivo dela. Eu comprei o adesivo dessa cerveja aqui, ó. Da Heineken, tá? Eu já pedi o menino pra poder vir aqui e adesivar ela todinha. Ela vai ficar linda, linda, linda. Ela é enorme, ó. Eu tenho que vir bem pra trás pra conseguir filmar ela, ó. Uma cervejeira. E ela gela muito bem, ó. Ela tá menos 5,4 graus, ó. Aqui como que ela é, ó. Tá aqui, tá vazio sim, porque ontem foi domingo. E eu enchi ela todinha, ó. Ela já tá desse jeito, porque saiu bastante cerveja. Ó. E eu tenho que fazer outra reposição. E eu coloquei um refrigerante ali, porque ela tá gelando muito bem. Tem gente que gosta do refrigerante estupidamente gelado. Então aqui fica estupidamente gelado, tá? Eu já trouxe ela aqui pra loja logo por conta da cerveja, do movimento de cerveja. Como as cervejas estavam ali, tava abrindo muito a geladeira por conta dos refrigerantes e por conta da cerveja. Então eu não tava conseguindo dar vazão. E essa expositora aqui da Pepsi, ela é maravilhosa. Ela já deixa russa as coisas. Pra você ter noção, eu não tava dando vazão por conta do movimento que tá aqui na loja agora, né? De gente entrando o tempo inteiro com a refrigerante. Então eu já coloquei ela aqui, mesmo sem adesivar. Quando o menino chegar, eu vou tirar todas essas cervejas pra ele poder puxar a geladeira e adesivar ela. Tá? Mas por enquanto ela tá me ajudando aqui, logo que eu tava precisando urgente dela. Aqui é isso. Eu tenho que fazer uma reposição aqui nessa geladeira. Olha a bagunça de domingo, gente. Domingo isso aqui fica... Tem Walking Dead. É se manda esse zumbi pegando. Aqui são os frios, ó. Tá assim. Chegou coisa nova. Não consegui mostrar pra vocês. Porque tá corrida a vida. Ó. Trouxe mais carne de hambúrguer. Parar aqui pra atender. Gente, vamos voltar pra atender aqui. É... Aí chegou também, que eu não consegui mostrar pra vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar agora. Chegou lasanha, ó. Fiz um pedidozinho de lasanha. Aí eu botei seara. Eu coloquei a lasanha também da Perdigão. Comprei uns nuggets também da Perdigão. Tá aqui, tá essa bagunça que eles reviram tudo. E chegou salsicha também da Perdigão. Tá? Então aqui tá assim, desse jeito. Tô trazendo mais as coisas que as pessoas estão pedindo, tá? Tô trazendo carne, essas coisas não. As pessoas veem. Aqui tem isso, tem aquilo. Eu vou anotando e tô trazendo um pouquinho pra ver se a saída é boa. Tem que fazer uma reposição de doces também. Os doces de pote. É... Esse de doce... Olha, ó. Como é que tá a situação das coisas, ó. Ó. Essa é a situação que tá. Uma reposição boa e dá uma ajeitada nessa loja. Por conta do movimento ontem, ó. Tá essa bagunça que vocês tão vendo, né, gente? Mas é isso. Mais tarde eu... A André tá quase... Tá quase não, né? Uma hora. Uma hora da tarde. Ela chega duas. É... Quando ela for pra almoçar... Pra almoçar não. Pra lanchar. Eu volto e gravo pra vocês como ficou cada coisa, tá? Então é isso. Eu esqueci de falar... A caixa de leite pra vocês, ó. São três caixas de leite. Eu tô vendendo o leite, ó. A R$7,99. Porque eu consegui achar um lugar, o açaí. Que o leite tá barato. Então eu tô comprando lá no açaí esse leite. Pra manter esse preço, um preço justo, tá? Tu já anoiteceu, meu povo. O barulho acabou, graças a Deus. Acabei de fazer umas plaquinhas aqui, ó. Ó. Acabei de fazer umas plaquinhaszinhas aqui. Das coisas que atualizou de preço. Eu já baixei algumas coisas. Graças a Deus, alguns produtos têm abaixado. E eu vou abaixar também, né, gente? A gente tem que pensar no próximo. Então eu já fiz umas plaquinhas com uns preços novos. Alguns produtos chegaram, ó. E ficou assim, desse jeito agora, ó. As prateleiras, ó. O pinudo está ali em cima. Ficou tão cheinho que teve que vir aqui pra baixo. Aqui ficou os Nissin. Ó. Lá em cima o milho que chegou. Agora eu já estou fazendo um pedidinho de ervilha. E... Acho que do Eto, por enquanto, não. Vou fazer só ervilha. Vou fazer sardinha de tomate. Só tem umazinha ali, ó. Aqui embaixo ficam alguns temperos, ó. Sim. Sazon está aqui. Aqui embaixo fica a azeitona, ó. Sim. O molho. Chegou agora... É, foi a azeitona só que chegou. O restante já tinha. Deixa eu lembrar o que chegou também. Ah, o fermento. Está sem precinho porque a minha máquina acabou. Essa etiquetinha aqui, ó. E eu estava fazendo uns negocinhos desse aqui. E eu não estou achando minha fita durex. Aí está sem preço. Amanhã de manhã eu vou na papelaria comprar etiqueta. Aí vai estar tudo com precinho, tá vendo? Tem algumas coisinhas que estão sem preço. Ó. Ali os creme de leite. Os leites que chegou eu não coloquei ali porque aquele leite que chegou é uma marca muito melhor. Então, se eu colocar ali, aquela marca ali encalha, tá? Então, eu vou esperar acabar ali. O leite está ali dentro, escondido daquela caixa ali, gente. Tem que ser assim. É, tem que saber, né? Porque, ó. Tem que saber. Ó, está aqui. Eu escondo embaixo da caixa aqui. Como a gente não tem estoque, está aqui, ó. As pessoas são assim. Então, ó. Está aqui. É... O que chegou também? Vamos... Daqui. Ah, o sal grosso está aqui. Está sem preço também. Chegou farinha. Está ali, ó. Aqui embaixo fica a parte de farinha de rosca, farinha normal, farofa. Os macarrão estão ali. Ó, está bem cheinho de macarrão. O arroz eu tenho que colocar preso. Ai, o que houve aqui, gente? Esse arroz está com um mortal aqui embaixo. Os arroz estão ali. O açúcar está aqui em cima. Ali os vinagre, o óleo. Deixa eu lembrar o que aqui chegou também. Ah, foi biscoito, né? Vamos ver a parte do biscoito, como é que ficou. Os biscoitos ficam assim, ó. A parte do piraquê está aqui em cima. Ó, aqui embaixo são traquinas. Esse tortugueta aqui que chegou hoje. Ali embaixo ficam alguns coefas. Coloquei as torradas ali do lado do... Nesse aqui que chegou, da creme cracker. Fica do lado do biscoito de maisena. As rosquinhas Mabel só trouxe desses dois sabores. Vou parar aqui para atender. Voltando. As rosquinhas Mabel ficam aqui. Ficou R$6,50. Coloquei os piraquê aqui também, do lado. Ali ficou os recheados. E ali ficou os cookies, tá? Está faltando o cookies da Balduco de chocolate. Só tem o original. Então ficou desse jeitinho, tá? Já aqui, ó. O biscoito ficou aqui. É... Deixa eu ver. Acho que de doce que chegou foi só bis, né? Ó, os doces estão aqui. Os trentos aqui, ó. Como que está a saída do trento? Olha isso, gente. O trento está aqui. Refrigerantes estão ali, ó. Cerveja em lata acabou. Os latão, já tenho que comprar latão. E acho que foi isso, né, gente? Que chegou. Então, ó. Já viu como ficou tudinho no lugar. Agora já estou aqui, ó. Acabou. A meceria está ok, né? Mas eu já estou fazendo pedido. Estou fazendo pedido já, ó. De SBP. Estou fazendo pedido de lâmpada. Estou fazendo pedido de ervilha. Que eu estou fazendo maionese quero de pote. É... Tenho que investir aqui na parte da limpeza, ó. Olha como é que está aqui atrás, gente. Está vazio. Tenho que investir em desinfe... É... Amaciantes. Tá? Água sanitária também. Já tenho que começar a trazer a dessa aqui, ó. Que saiu bem. Olha o homo, gente. Comprar uma caixa de homo do grande. Uma caixa de homo do pequeno. E surfs, tá? Que eu só estou com esses três... Essas três flagrâncias aqui. Mas está faltando de coco. E... Está acabando, né? Isso aqui. Final de semana rapidinho vai. Tá? Ah, e tem outras coisas também que eu tenho que já comprar aqui na geladeira. Está faltando já H2O. Né? Que é essa água gasificada, ó. Aqui, ó. A minha H2O só tem uma da grande. E a pequenininha já está acabando. Então eu tenho que trazer umas malas de H2O. E... Outras... E outras coisinhas também. Tá? Vou sentar aqui. Vou dar uma olhadinha no que está precisando. Então é isso. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Ativar os sininhos das notificações. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.